Oiê meninas, hoje, deixa eu acender essa luz aqui, vamos ver se melhor ou melhor Hoje fazendo IGTV pra vocês aqui em casa, recordar é viver Lembra quando eu só fazia aqui e não fazia lá na fábrica? Gente, como eu já falei pra vocês nos stories, eu não quis mostrar todos os estampados pra vocês no mesmo dia Porque isso dá um nó nos miolos O dia que eu recebi todos esses estampados, eu olhei e não conseguia assimilar, esse é isso, esse é pra quê, esse é pra quê Você precisa ter um tempo pra você assimilar Imaginem vocês que de repente eu dou aquela enxurrada de 15 estampas, vocês não sabem, meu Deus, o que é, qual que eu gostei, qual que é isso, qual que é aquilo Eu vou tentar mostrar pra vocês uma estampa por dia Pra vocês assimilarem, pra vocês verem a peça Pra vocês verem, ah, essa estampa eu gosto, essa estampa é assim, essa estampa é assada Essa estampa eu posso usar com tênis branco, essa eu vou usar com sandália Eu gostaria que vocês memorizassem direito essa estampa Assim como eu tô fazendo Então assim, na quinta-feira, quinta ou sexta, não me lembro Nós mostramos pra vocês a estampa, lembra o listrado, vertical Você foi, vendeu, aquilo foi um estouro É, chegando, hoje é segunda-feira, pra nós estamos fazendo, a Corte Brasil tá fazendo feriado hoje Nós vamos trabalhar amanhã Amanhã, nós chegando na fábrica, nós já vamos contar o tecido que tem Já vamos medir tudo e ver se realmente sobra alguma coisa Porque tem gente na fila pra comprar Como nós viajamos na sexta, sábado a gente não trabalhou, enfim Hoje eu decidi trazer uma estampa pra casa E mostrar pra vocês essa estampa Pra ver se vocês gostam, se vocês não gostam Deixa eu falar de pertinho aqui Eu fiz agora há pouco Eu fiz stories e coloquei essa bolsa Essa bolsa eu viajei e comprei Mas não necessariamente você tem que usar Porque é uma estampa tropical que você tem que usar Com bolsa de palha Isso aí é uma proposta que eu tô falando pra vocês Se vocês quiserem colocar, por exemplo Quiserem, por exemplo, uma bolsa Coro caramelo, uma transversal Enfim, só não usem estampada, tá? Só não use bolsa estampada, por exemplo, que nem aquela que eu tenho de monograma Sabe? Da luz da lua Que é muita informação Sempre quando a estampa é assim, gente É cheguei Procuro usar tons neutros Pra mim, verão, tons neutros não é preto Tons neutros é caramelo É um off-white É um bege, entendeu? Essas cores que ficam mais leves pro verão O preto já dá uma pesada Então eu ficaria nessas tonalidades dessa bolsa Como eu falei pra vocês Não necessariamente que seja em palha Pode ser em couro Entendeu? Bolsa transversal Bolsa saco O que for Aí uma coisa que eu quero falar pra vocês Que toda vez que eu ofereço uma estampa pra uma cliente minha Ela tem mania de perguntar Essa estampa não é de velha? São dois fatores que fazem com que a estampa seja de nova ou seja de velha Que você use ela de uma forma Eu não vou dizer de uma forma de velha Porque eu já sou velha E daí vocês vão dizer Então tá, e você é o quê, né? Mas se você usar ela de uma forma mais comportada Por exemplo, se você colocar um chinelinho de vovozinha, por exemplo Talvez ela fique Se você colocar uma bolsinha de vovozinha Talvez ela fique Mas se você souber usar acessórios corretos Por exemplo, com esse vestido Eu não sei se eu já tá Eu acho que já tá no site Eu tirei foto com ele com tênis branco Gente, com tênis branco ficou maravilhoso Ficou super jovial Não vou mentir pra vocês Que eu usaria com aqueles meus chinelos Você sabe que eu adoro aqueles meus chinelos da Schutz Eu acho que num dia de verãozão Tranquilamente eu colocaria essa bolsa Eu tenho uma outra bolsa de palha lá também E colocaria aquele Entendeu? Que ficaria tudo neutro Ficaria o chinelo na cor da bolsa beige A bolsa beige E deixaria o trabalho pra isso aqui Não é a roupa que vai dizer a idade que vocês têm É a forma que vocês estão usando essa roupa É a peça que vocês estão usando Até talvez algumas pessoas poderiam dizer É de velha Eu não vejo dessa forma Eu só uso ele Eu não sei vocês Mas como eu trabalho com moda há muitos anos Eu tenho a moda de fácil acesso A moda ao meu alcance Entendeu? Então a moda Pra me convencer que ela é boa Eu que tô com ela há muitos anos Ela não tem que ser só bonita Pra mim Ela tem que me convencer a ser boa de usar A ser gostosa de usar Sabe aquelas pessoas que tem Que você abre o armário Como é que eles chamam aquelas pessoas Que tem todas as roupas iguais Tem 500 Aqueles homens tudo psicopata lá Que tem 10 roupas iguais assim Que é tudo a mesma coisa Tipo 10 terno preto 6 sapatos marrom Que eles usam sempre a mesma roupa Eu sou assim com determinados modelos Entendeu? Eu sempre penso Que nós é que temos que fazer Com que a moda seja boa pra nós A moda por mais linda que seja Você não vai me convencer A usar se ela não for confortável Ninguém vai me convencer Isso aí não entra na minha cabeça Lu, você fica linda de jeans Tá bom? Eu sei Ótimo Obrigada Valeu o incentivo Mas eu não gosto de usar Eu não vou usar Se não me faz bem Se não fecha no meu dia a dia Eu não vou usar A mesma forma Nossa Lu Mas no verão você vive de vestido Elizabeth? Eu vivo de vestido Elizabeth Porque eu gosto de usar vestido Elizabeth E eu não vou usar um outro Um outro modelo Um outro não sei o que Só pra agradar quem tá ao meu redor Resumindo a nossa conversa Quem vai definir Se a estampa é de velha ou não É vocês A única coisa que vocês têm que cuidar É se a estampa acende ou apaga vocês Uma estampa Se você é muito branquinha E você pega uma estampa Que agora tá na moda Por exemplo A estampa romântica Tá muito na moda agora Esse verão A estampa romântica Que é aquele fundo off-white Com florzinhas miudinhas Eu naquilo eu morro, gente Eu morro Eu tô de camisolinha com aquilo Eu gosto disso Eu gosto de coisa mais viva Eu gosto de coisa mais Ao mesmo tempo Talvez eu vou achar Uma estampa de fundo vermelho Muito cheguei Não, opa Não é pra mim Não quero Não tô afim Vocês é que definem Que calçado que vocês têm que usar com aquilo Vocês é que têm que dar o tom Daquela estampa Ser ou não ser velha Um cabelo preso Entendeu? Um colar bonito Um brinco que cai Um acessório no braço Uma sandália amarrada na perna Uma bolsa diferenciada Esse vestido aqui Eu entendo que ele tem muitas informações Pra você que não tá acostumado a usar estampa Mas vocês vão conseguir trabalhar acessórios neutros Não tô dizendo que se o acessório é neutro Ele não precisa aparecer Entendeu? Aqui eu posso colocar tranquilamente Um bracelete dourado Que vai mais ou menos ter as mesmas cores Da minha bolsa de palha E vai ter a mesma cor que o meu chinelo Beige Mas o bracelete moderno Dourado Vai chamar atenção Um brincão lindo de argolas Dourado Vai chamar atenção Então Eu sempre falo pra vocês Um vestido pode ser um vestido qualquer E um vestido com os acessórios certos Pode ser um vestido maravilhoso Então é vocês que tem que definir Se a estampa é de velha Se a estampa é de jovem E o que vocês estão afim de transparecer Um vestido desse na minha mãe A minha mãe vai saber usar Pros 76 anos dela Ela não tá afim de parecer ser jovem Ela tá de boa Ela vai usar com a sandalinha Com o chinelinho dela Com a bolsinha bege dela Ela não tá nem isso Ela fica velha Se ela fica nova A Luciane talvez Ai eu quero fazer o estilo Eu quero não sei o que A Luciane Vai dar outra vida pra esse vestido Então assim O que vale é você dentro dele Você usar os acessórios E você querer transparecer Aquilo que você quer transparecer Então depende de você A estampa ser de nova Ou ser de velha Entendeu Veja o Constanza Pascolato A roupinha pretinha que ela usa É a mesma roupinha pretinha Que eu uso Que vocês usam Que todo mundo usa Ela põe o tom dela Ela joga o tênis branco dela Ela joga as pulseiras dela Ela joga os anéis Ela usa aquele óculos Nunca dá a sua cara Entendeu É você que vai mandar Nas suas estampas Se você gostar Você vai usar E você não vai deixar A cara de velha Isso também Se nós for velha A gente já vamos falar nisso Dá licença pra nós ser velha Quanto nós quiser Entendeu Se eu quiser usar isso aqui Ficar com cara de velha Eu vou usar O vestido é meu Eu paguei Entendeu Ninguém tem nada a ver com isso Então estampas Meninas Vocês é que mandam Um beijo Peace Peace E aí Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti